Vamos acionar Matheus Oliveira agora ao vivo no Balanço Geral. O Matheus vai trazer uma informação agora. Você lembra de uma operação que nós mostramos aqui no mês de setembro a respeito da fraude dos benefícios pagos por pessoas que teriam sido vítimas do acidente com o Césio 137, pessoas que trabalharam, policiais militares, bombeiros e tudo mais? Pois é, o Matheus vai trazer mais informação a respeito de um acordo que foi feito para que essas pessoas que teriam conseguido benefícios de forma irregulares possam devolver o dinheiro, não é isso, Matheus? É justamente isso, Luares. É uma oportunidade para as pessoas que obtiveram valores indevidos por meio da isenção do imposto de renda de forma fraudulenta junto aqui ao Estado de Goiás, ao Poder Judiciário. É uma oportunidade para que eles devolvam esses valores. A Procuradoria Geral do Estado publicou essa resolução na última segunda-feira que estabelece regras que precisam ser seguidas ali na forma de edital para que ocorra a devolução dentro da lei, dentro das quatro linhas desses valores que foram obtidos. Como você disse, essa resolução faz referência àquela operação que foi deflagrada pela Polícia Civil no dia 27 de setembro, realizada pela polícia, batizada de fraude radioativa. Duas advogadas, principalmente, e também um policial militar, que de forma mais ativa, eles lideravam um esquema para fraudar processos de isenção do imposto de renda junto aqui ao Estado de Goiás de supostas vítimas, policiais militares da reserva, principalmente, que teriam obtido valores, aliás, que teriam contraído doenças relacionadas à contaminação pelo Césio 137. Então, eles fraudavam laudos médicos, fraudavam exames periciais, então, alegando que essas pessoas tinham doenças e conseguiam esse benefício. O movimento, inclusive, apontado pela Polícia Civil em valores de prejuízo para o Estado, gira em torno de 20 milhões de reais. Até o momento, cerca de 50 policiais da reserva foram identificados e apontados como recebedores desses valores, além de duas advogadas que estavam encabeçando esse processo. Então, agora, com a publicação dessa resolução, as pessoas que obtiveram esses valores têm a oportunidade de devolver voluntariamente. Caso elas não façam isso, de acordo com a PGE aqui do Estado, no prazo de três meses, elas serão processadas e aí condenadas a devolver esses valores judicialmente. E tem mais um detalhe, viu, que é importante a gente ressaltar. Caso ocorra essa mediação, essa celebração de acordos, isso não isenta, isso não tira nenhum encargo aí de investigação da Polícia Civil. Então, as investigações de possíveis crimes, elas continuam em vigência, elas continuam acontecendo, né? Porque a pessoa que está envolvida devolveu o dinheiro que vai ser isenta dessa atividade criminosa, de um possível crime aí de fraude. Ou seja, as investigações da Polícia Civil, elas vão continuar. Essa resolução, ela tem esse objetivo, né? E vamos ver quantas pessoas que vão procurar, de fato, a Procuradoria Geral para negociar esses valores. É, então, isso aí é uma devolução do dinheiro, é uma medida administrativa. Isso não quer dizer que eles estão fora de punição, porque a investigação da Polícia está rolando e eles podem ser condenados. É tanto o advogado quanto os militares que teriam se beneficiado com isso, né, Matheus? É exatamente isso, viu, Oluares? Tem até um endereço aí para quem quiser procurar a PGE, inclusive, um endereço de e-mail, deixa eu passar aqui bem rapidamente, Oluares, esse endereço que foi passado, inclusive, foi pedido que fosse repassado, que é a resoluções arroba pge.go.gov.br. As solicitações poderão ser feitas por meio desse e-mail. Então, são pelo menos aí 50 policiais militares da reserva envolvidos, mas há, em curso na investigação, mais de 100 processos abertos junto ao estado de Goiás, principalmente encabeçado por essas duas advogadas aí, que possivelmente têm aí fraudes de laudos médicos envolvidos para tentar obter vantagem. Oluares. Só lembrando, deixando bem claro, né, Matheus, que quem teria participado desse golpe são policiais de alta patente, coronéis, oficiais da PM, do Corpo de Bombeiros, né, que alegaram que trabalharam na época do acidente com o Césio 137 e ficaram com sequelas. Aí conseguiram laudos que comprovariam os supostos problemas, laudos esses que foram desmentidos da investigação, e agora eles têm a chance de devolver o dinheiro para os cofres públicos, né, de ermê ou seu, da comunidade, né, e a gente continua acompanhando esse caso, né, porque, infelizmente, quem realmente deveria estar sendo beneficiado, que foram realmente vítimas do acidente com o Césio 137, essas pessoas parecem que foram quase que abandonadas pelo poder público, enquanto muita gente está sendo beneficiada. Obrigado, Matheus. Obrigado aí pela informação. Obrigado, Matheus.